Olá, crianças, tudo bem? Essa semana temos o desafio da dança dos escravos de Jó. Chama a mamãe, papai, irmão, irmã, quem tiver em casa para fazer com a gente. Iremos precisar de uma fita ou, se não tiver uma fita, um giz, alguma coisa, ou o próprio piso, alguma coisa para marcar um quadrado no chão, tá bom? Olha só, temos um quadrado no chão, certo? Então, vamos lá. Então, esse é o nosso desafio. Espero que divirtam-se fazendo ele. Grava e manda para a gente de volta, tá bom? Um grande beijo e tchau!